Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nessa oportunidade de falar a você, meu irmão, minha irmã Neste tempo pascal no qual nós somos convidados a poder falar Da alegria da ressurreição de Jesus Que também é a alegria de cada um de nós Em poder saber que a ressurreição de Jesus é a esperança Que fundamenta toda a nossa existência, toda a nossa vida E estamos ao longo desses programas falando sobre o que é a ressurreição Segundo a nossa doutrina cristã católica O que é a ressurreição do ponto de vista teológico A partir do Conselho Vaticano II e mais ainda no Catecismo da Igreja Católica Como vocês perceberam nos programas passados Nós começamos falando sobre a sessão, na primeira sessão do Catecismo da Igreja Em que fala da creio na ressurreição da carne Nós professamos todos os domingos na Santa Missa Cremos na vida eterna, cremos na remissão dos pecados Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica E também temos uma expressão que é justamente essa Creio na ressurreição da carne E o que significa creio na ressurreição da carne? Aquilo que nós vamos comentando e refletindo ao longo desses programas E falávamos então da revelação progressiva da ressurreição Nós encontramos já essas descrições no que diz respeito à fé Tanto do ponto de vista do Antigo Testamento, na cultura semítica O que significa a ressurreição Também vemos no Novo Testamento, já nas próprias palavras de Jesus Sobretudo no Evangelho de João, que nós refletimos ao longo deste tempo E também o que diz respeito ao que os apóstolos nos transmitiram E a tradição da Igreja também nos transmitiu sobre a ressurreição da carne Daí então, nós falávamos da revelação progressiva da ressurreição A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo Daí vimos também no parágrafo 993 da primeira sessão No Cadecismo da Igreja Católica Os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição Daí o próprio Jesus também atesta para nós essa informação Dizendo no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 Eu sou a ressurreição e a vida É o próprio Jesus que no último dia há de ressuscitar os mortos Há de ressuscitar aqueles que nele tiverem acreditado Daí então, nós falamos como os mortos ressuscitam Daí o Catecismo da Igreja Católica nos dá três perguntas fundamentais Sobre como os mortos ressuscitam E falávamos primeiro, o que é ressuscitar? Nós temos, quem sabe, essa pergunta em cada um de nós O que é ressuscitar? E o Catecismo diz Na morte, separação da alma e do corpo O corpo do homem cai na corrupção Enquanto sua alma vai ao encontro de Deus Embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado A segunda pergunta Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido, diz o Catecismo Os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida E os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação Terceira pergunta Como se ressuscitará? E daí então, Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo E dizendo aos apóstolos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39 Vede as minhas mãos e os meus pés Sou eu mesmo Mas não regressou a uma vida terrena De igual modo, nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo Com o corpo que agora tem E daí, esse corpo será transformado em corpo glorioso Em corpo espiritual E quando será a ressurreição do último dia? Pergunta fundamental também para todos nós Já que nós iremos ressuscitar Já que um dia A nossa alma, quando morremos Se separa do nosso corpo É entregue à terra É entregue ao túmulo E a nossa alma vai para o junto de Deus Quando acontecerá novamente essa união da alma e do corpo Que nós chamamos, portanto, de ressurreição? Definitivamente no último dia É a resposta que nos dá, então, o catecismo No Evangelho de João, capítulo 6 Versículos de 39 a 40 Então se diz No fim do mundo Com efeito, a ressurreição dos mortos Está intimamente associada A parousia de Cristo E daí, a primeira carta aos Tessalonicenses No capítulo 4, versículo 16 Em que diz Ao sinal dado A voz do arcanjo E ao som da trombeta divina O próprio Senhor Descerá do céu E os mortos em Cristo Ressuscitarão Primeiro Daí, então, nós estamos percebendo Que essa ressurreição do Senhor É fundamental na vida de cada um de nós E de nós podemos entendê-la Pelo próprio fato de que Se todos os domingos nós professamos a fé Na ressurreição de Jesus A ressurreição de Jesus Que é vida nova A ressurreição de Jesus Que nos dá Essa grande esperança De que a morte Não é o fim de tudo Mas é o início De uma nova vida com Deus Nos faz, então Continuar A leitura do Catecismo Da Igreja Em que nos fala Ressuscitados com Cristo No parágrafo 10.02 E que diz Se é verdade que com Cristo Nos há de ressuscitar no último dia Também é verdade que De certo modo Nós já ressuscitamos com Cristo De fato Graças ao Espírito Santo A vida cristã É desde já na Terra Uma participação na morte E na ressurreição De Cristo Daí, então, significa que Na ressurreição de Jesus Que é aquela que nós estamos celebrando Neste tempo pascal Nos dá a entender Que celebrar esta ressurreição É celebrar Uma vida nova Que nós temos Então, no momento Em que ressuscitamos realmente Com Cristo A espera desse dia Portanto, da ressurreição O corpo e a alma Daqueles que acreditaram Participam já Na dignidade de ser em Cristo Daí, a exigência Do respeito Com o próprio corpo E também para com o corpo De outrem Particularmente Quando sofre Daqui É uma Nós poderíamos entender Como uma pergunta Até mesmo Uma afirmação Que nos ajuda A compreender Aquilo que a Igreja Diz Do que nós chamamos O respeito pelo corpo Já um discurso Para um discurso ético Já entramos No próprio catecismo Nós temos o discurso Também A partir da oração Do Pai Nosso Ou seja Que de fato O respeito pelo corpo Tem como fundamento teológico Esse fato De nós acreditarmos Que o corpo Sendo o templo Do Espírito Santo Ele também É o lugar Onde nós Um dia Iremos ressuscitar Para poder estar Com Jesus Daí então Morrer em Cristo É claro que Para ressuscitarmos É necessário Também morrermos Um dia nós chegaremos A essa realidade de morte Daí o catecismo Nos diz Então Morrer em Cristo Jesus O que significa isso? Nós temos medo Da morte Muitas vezes Quem sabe Nós pensamos Quando Como será Aquele dia O que nós iremos Sentir naquele dia Muitas vezes Nós nem pensamos Porque quando pensamos Já logo Nós queremos mudar de assunto Então Ter a nossa atenção Para uma outra coisa Mas a morte É uma realidade Da qual o próprio Jesus Viveu também Na sexta-feira santa Por exemplo É o único dia Em que não há missa Em nenhuma parte Do mundo Por que não há missa Em nenhuma parte Do mundo? Porque liturgicamente Nós recordamos Que naquele dia O Senhor Jesus Verdadeiramente Experimentou a morte A morte Que nós iremos Experimentar Um dia O que significa Então A morte A partir De Jesus Cristo A partir daquilo Que ele viveu E do qual também Nós assimilamos Ele diz o catecismo É em face da morte Que o enigma Da condição humana Mais se adensa Num certo sentido A morte do corpo É natural Mas sabemos Pela fé Que a morte É de fato Salário do pecado Ou seja Carta aos Romanos Capítulo 6 Versículo 23 E para aqueles Que morreram Na graça De Cristo É uma participação Na morte Do Senhor Afim de poder Participar Na sua Ressurreição Então daí Nós vemos Dois significados Que damos A morte Do ponto de vista Cristão Primeiro Do ponto de vista Físico Em certo sentido A morte do corpo Ela é natural Nós nascemos Crescemos Nos reproduzimos Depois Morremos Porém Do ponto de vista Espiritual Já segundo Aquilo que A própria carta De São Paulo Nos fala No capítulo 6 Versículo 23 Que a morte É o salário Do pecado E daí então Para aqueles Que morrem Na graça De Cristo É uma participação Na morte Do Senhor Afim de poder Participar Da sua Ressurreição Daí então A morte É o termo Da vida Terrena Já vai continuar A dizer o catecismo No parágrafo 10 07 As nossas vidas São medidas Pelo tempo No decurso Do qual Nós mudamos E envelhecemos E como acontece Com todos os seres Vivos Da terra A morte Surge Com um fim Normal Da vida Este aspecto Da morte Confere uma urgência As nossas vidas A lembrança Da nossa condição De mortais Também serve Para nos lembrar De que temos Um tempo limitado Para realizar A nossa vida Então hoje Nós estamos Entrando já Nesse aspecto Nessa realidade Da morte Para podermos entender O que significa A ressurreição A passagem Da morte Para a vida Aquela que o próprio Jesus Também experimentou Daremos continuidade A reflexão Hoje No catecismo Da igreja católica No que diz respeito A ressurreição Falando Nesse estágio Que é a morte Do qual Por ela Nós passamos E esperaremos A ressurreição Do último dia Voltaremos logo mais Com o programa Conversa Com o meu povo Voltamos Com o programa Conversa Com o meu povo Falando sobre A ressurreição De Jesus O que significa Esta ressurreição Na vida De cada um De nós E Essa profissão De fé Que nós fazemos Também Em base Ao catecismo Da igreja católica Que nós estamos Comentando Neste tempo Pascal No qual A igreja Recorda A ressurreição De Cristo Que também será A nossa Ressurreição O que significa Portanto A ressurreição Da carne Nós falávamos Meus irmãos e irmãs Que para chegar A ressurreição É necessário Que todos nós Passemos pela experiência Da morte E nós iremos passar Por essa experiência E daí O que o catecismo Da igreja católica Nos fala sobre Essa experiência Da morte E a partir daí Então O que também Nós acreditamos No que diz respeito A morte A morte Então Vista Do ponto de vista Do fato Morte O que é O evento Morte A morte Diz o catecismo Da igreja católica No parágrafo 10 07 A morte É o termo Da vida Eterrena Ou seja As nossas vidas São medidas Pelo tempo No decurso Do qual Nós mudamos E envelhecemos Então Olhar para a morte É acreditar Que ela É a expressão De um limite De um limite Que nós vivemos De nossa humanidade Nós chegaremos Um dia A experimentá-lo Depois O que significa A expressão A morte É consequência Do pecado Sobretudo Na carta de São Paulo Aos Romanos No capítulo 6 Já do ponto De vista espiritual Nós interpretamos Desta forma Intérprete autêntico Das afirmações Da Sagrada Escritura E da tradição O magistério Da igreja Ensina Que a morte Entrou no mundo Por causa Do pecado Do homem Embora O homem Possuísse Uma natureza mortal Deus destinava-o A não morrer A morte Foi portanto Contrária Aos desígnios De Deus Criador E entrou no mundo Como consequência Do pecado A morte corporal De que o homem Estaria isento Se não tivesse pecado É pois O último inimigo De São Paulo Na primeira carta Dos Coríntios Capítulo 15 Versículo 26 A morte Portanto É o último inimigo Do homem A ser vencido Daí Nós entendemos Então O que significa A morte Como consequência Do pecado A morte Como consequência Do pecado Acabamos de ver Graças ao que Nós entendemos Na interpretação Do Gênesis Quando O homem E a mulher E a mulher Adão e Eva No livro Do Gênesis Então transgrediram Os seus limites Ou seja Deus Os criou Para que estivessem Em um lugar bom Criou A cada um de nós Para que estivéssemos Criou-nos mortais Ou seja Nós não éramos Deuses Sendo imagem Semelhança De Deus Porém Nós éramos E somos criaturas E ele o criador Nós não éramos Em poder Igual a ele E por isso Aquela árvore Colocada no meio Do jardim Era o símbolo Daquele limite Vocês podem Comer de todos Os frutos da árvore Menos daquela O pecado A morte E o pecado Entram no mundo Não por criação De Deus Mas justamente Pela transgressão Pela ultrapassagem Do limite Do homem e da mulher Quando não Reconheceram Este limite E quiseram ser Como Deus Daí A morte É resultado Justamente Dessa transgressão Do limite Da criatura E daí É consequência Do pecado O pecado Entra no mundo A causa dessa transgressão Até hoje O conceito de pecado É transgressão Da lei E daí A morte É consequência Do pecado Porém A morte É transformada Em Cristo Diz o catecismo Nos parágrafos 10 e 9 Jesus Filho de Deus Também sofreu A morte Própria Da condição humana Mas apesar Da repugnância Que sentiu Perante ela Assumiu-a Num ato De total Submissão E livre A vontade Do pai A obediência De Jesus Transformou Em benção A maldição Da morte Se espiritualmente Se espiritualmente Nós entendemos A morte Como consequência Do pecado Mas graças Aquilo que nós Estamos celebrando Neste período Seja o tempo Pascal A ressurreição De Jesus Essa ressurreição Não é só um evento Qualquer Não é só um evento No qual Depois nós iremos Esquecê-lo Mas ele tem Todo esse significado Profundo Que muda Também Até mesmo Que diz respeito Ao nosso orientamento A interpretação Da morte Da ressurreição Nossa condição De criaturas A nossa condição De filhos De Deus A causa De Jesus Vocês percebem Muita coisa Que realmente Nós temos Daí o sentido Da morte cristã Então Para um cristão O que significa Morte Quando Nós nos deparamos Com certeza Muitos de vocês Que estão nos assistindo Todos nós Vivemos uma experiência De morte Que é Há muito tempo atrás Que é Recentemente E daí Nos consola O fato De que Como nós Interpretamos Como cristãos A morte Muitas vezes Quando nós Acompanhamos Um funeral E até Prudente Que não se fale Muito Porque O que fala Ali É o coração Partido É o coração Saudoso É o coração Muitas vezes Que está se perguntando Por que Naquele momento Porém Meu irmão Minha irmã Nós sabemos Que Deus Sempre tem Uma resposta As nossas questões Tem sempre Uma resposta As nossas dúvidas Uma delas É justamente Essa Que é O sentido Da morte Cristã Para cada Um de nós Graças a Cristo Diz o catecismo Então no Parágrafo 1010 Graças a Cristo A morte Cristã Tem um sentido Positivo Para mim Viver é Cristo E morrer É lucro De São Paulo Na carta As filipensas Capítulo 1 Versículo 21 É digna de fé Esta palavra Se tivermos Morrido com Cristo Também com ele Viveremos Segundo a carta A Timóteo Capítulo 2 Versículo 11 A novidade essencial Da morte cristã Está nisto Pelo batismo O cristão Já morreu com Cristo Sacramentalmente Para viver Uma vida nova Se morremos Na graça De Cristo A morte Física Consuma Este morrer Com Cristo E completa Assim A nossa Incorporação Nele No seu ato Redentor Então Meus irmãos e irmãs Aqui Essas palavras Da nossa Doutrina cristã Nos ajudam A entender Aquilo que nós Vivemos no Sacramento do Batismo Sacramento do Batismo Que quando nós Vamos A imersão Daquele Que vai se tornar Filho de Deus Nas águas E dali Nós temos O sentido De que Aquela imersão Que é feita Ou aquela água Que é colocada Na cabeça Do catecúmeno Naquele momento Significa também A memória De que Cada um de nós Morremos com Cristo Para que depois Ressuscitemos com Ele Sendo justamente Filhos e filhas de Deus Daí Nós também Podemos dizer Na morte Deus chama O homem a si Então olha só O que acontece No momento da morte O que nós devemos Entender sobre Esse entendimento Deus chama O homem a si É por isso Que o cristão Pode experimentar Em relação A morte Um desejo Semelhante Ao de São Paulo Desejaria Partir e estar Com Cristo Carta aos filipenses Capítulo 1 Versículo 23 E pode Transformar A sua própria morte Num ato De obediência E amor Para com o Pai A exemplo De Cristo Jesus Dali então Nós vimos Que a visão cristã Da morte É expressa De modo privilegiado Na liturgia Da igreja Quando diz Para os que creem Em vós Senhor A vida não é tirada Mas transformada Diz O prefácio Dos fiéis Defuntos Quando se celebra Um funeral Com missa De como presente Existe uma oração Eucarística Própria Para aquele momento E as palavras Dessa oração Eucarística São muito bonitas E dizem justamente Isso que nós estamos Agora Falando Para os que creem Em vós Senhor A vida não é tirada Mas transformada E desfeita A morada Deste exílio Terrestre Adquirimos no céu Uma habitação Eterna Esta habitação Eterna Que nós receberemos Por meio Dessa passagem Na morte Que nós iremos Experimentar A morte É o fim Da peregrinação Terrena Do homem Do tempo De graça E misericórdia Que Deus lhe oferece Para realizar A sua vida Terrena Segundo o plano Divino E para decidir O seu destino Último Quando acabar A nossa vida Sobre a terra Que é só uma Não voltaremos A outras vidas Terrenas Os homens Morrem Uma só vez Diz a carta Os hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Não existe Reencarnação Depois Da morte Então Meus irmãos e irmãs Aqui Nós estamos entrando Na No centro Da nossa Doutrina Católica No que diz respeito A que nós Interpretamos Sobre a morte Dizendo Justamente Isto Depois Depois De todas As análises Feitas Da Sagrada Escritura Do Novo Testamento Das cartas de São Paulo Vocês percebem Que o Catecismo Cita constantemente A Sagrada Escritura Porque ela É o fundamento Junto com a tradição Da igreja Daquilo que hoje Nós apenas Conservamos Nós não Criamos teorias Novas No que diz respeito A nossa fé Não é que Por exemplo O Papa Decide de poder Criar uma teoria Ou criar uma doutrina Para que depois Nós professemos Pelo contrário Ele apenas Conserva Por meio do magistério Aquilo que nós Já professamos E que nós temos Como Prova e testemunho No Antigo Testamento No Novo Testamento E na tradição Da igreja Daí A morte É o fim Então Da peregrinação Terreno do homem Do tempo De graça E misericórdia Que Deus Lhe oferece Para realizar Sua vida terrena Segundo O plano divino E para Decidir O seu destino Último Daí Quando acabar A nossa vida Sobre a terra Que é Uma só Não voltaremos A outras vidas Terrenas Os homens Morrem Uma só vez Carta Aos Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Não existe Reencarnação Depois da morte Então A igreja Exorta Nos concluindo Portanto A preparar-nos Para a hora De nossa morte De uma morte Repentina A ressurreição São Francisco E com essa benção Então Nós queremos Desejar a você Meu irmão Minha irmã Que esta fé Ajude sempre mais A entender A profundidade Daquilo que nós Acreditamos Professamos E vivemos Por meio da nossa fé O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Amém 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 Amém